Estou chegando no trabalho agora, então... Hoje em dia foi um pouco caótico, bastante gente no parque, bastante situações diferentes que tive que aprender. Mas em geral, bem... Último dia da Splash Mountain hoje, né? Último dia da Splash Mountain. Eles vão mudar o tema da Splash Mountain porque o tema dela é um pouco polêmico. É baseado numa história racista, né? É baseado numa história racista. Então eles, por respeito, vão mudar o tema e vão fazer agora, da Tiana. Vai ser basicamente a mesma nada. Mas o brinquedo, só que o tema vai ser diferente. E eles vão fechar agora dia 23 e vão abrir, vai ter alguns meses. Vai demorar. É um projeto bem longo. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. E meu nome é Isabela. O Léo disse, e esse continua sendo o canal Lares e Lugares. Tá, e esse continua sendo o canal Lares e Lugares. Pois é, então ontem a Bela chegou morta com farofa do trabalho, ela já descansou, já foi pra faculdade hoje, dirigiu quanto pra ir até lá? Uma hora. No total, foi mais de duas horas dirigindo. Senhor. Agora ela tá em casa descansando, vamos responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, arroba Lares e Lugares. Sobre o trabalho da Bela. E tem várias perguntas interessantes e não estão repetidas. Vamos ver. Sem ordem. Vou começar assim por quem fez primeiro. Essa primeira pergunta é do Juliano Cerchiar. Como ela lida com o clima, o calor? Fazem pausa ou algum rodízio durante as apresentações? Então a gente tem um horário bem marcado do que a gente tem que fazer em cada atividade, cada hora do dia. E a gente sabe muito bem quando que a gente vai ter um tempinho pra relaxar, pra tomar água e tal. Mas eles são bem flexíveis quanto a por exemplo, ah, eu tô me sentindo um pouquinho mal agora preciso ir backstage que a gente chama, né, que é pros fundos pra tomar uma água. Eles deixam a gente fazer isso. Então no calor a gente consegue lidar bem. A gente tem... Eles dão pra gente, como é que é o nome daquilo? Sacolé, acho que é um sacolé, sabe? Só que não é um sacolé, assim, é uma coisa que te hidrata. É hidratante, não sei o nome daquilo. E a gente vai ter que ir lidando assim, vai aos poucos. Cada tempo a gente... Assim como no frio também, né? Uhum. Conta daquele saquinho que tem lá dentro do bolso pra esquentar as mãos. Então quando tá muito frio, pra começar que eles dão pra gente um monte de coisa. Toca, luva, rachicol. E uma coisa que eles também dão pra gente que é bem legal é é um saquinho que quando tu balança ele, ele fica quente e a gente deixa dentro do bolso. E esse saquinho fica quente assim, quente quente, que dá pra quase fritar um ovo. E ele fica quente assim, por umas doze horas ou mais. E a partir de esquentar as mães. Mães. Mãos. Ela chegou outro dia, um daqueles poucos dias que tava frio ela tá assim, vestida assim, porque ela é louca, tá? Não, ela que é louca. Não, não. Eu tô morrendo de calor assim. Mas ela chegou num uma das noites que tava bem frio e ela tinha trabalhado o dia inteiro e ela me deu aquele troço lá pra eu segurar na mão. É bem quentinho, então deixa no bolso, coloca a mão lá, as mãos ficam quentinhas. É bem interessante, eu não conhecia aquilo lá. Não tinha visto. Chama Hand Wormers. Próxima pergunta da Aurelia Cintia. Já teve que lidar com guests sem educação? Já. Todos os dias. Todos os dias é uma nova história. Tem várias pessoas assim que eles são tão concentrados em aproveitar, claro, né, que eles ignoram às vezes a nossa existência, eles literalmente passam por cima da gente, caminham por cima dos cast members. E claro, também os que não tem muita educação, que são desrespeitosos, que querem demandar coisa que infelizmente a gente não tem como ajudar, então é todo dia uma coisa diferente. Crie Carvalho. É trabalho temporário ou permanente? É permanente. É um contrato normal. A Juliana. Como está conciliando faculdade mais trabalho? As aulas são online? A Disney paga mesmo a faculdade? Então, eu toda semana tenho um schedule, que é o meu... como é que é? Toda semana tem uma agenda diferente, que eu tenho que ir modificando de acordo com as necessidades da semana. Essa semana, por exemplo, eu trabalho segunda, quarta e sexta, e daí eu deixei os outros dias livres pra faculdade, que é o que eu tô fazendo agora, né? E sim, a Disney paga a faculdade, tem algumas exceções, tem alguns requerimentos, mas paga. A Marina Mendes, como foi o processo de application? Demorou muito? Tem... nós temos um vídeo que ela mostrou todinho, desde o início. Eu não sei, eu acho que tu chegou até a mostrar o trechinho da entrevista? Talvez. Ou se preparando pra entrevista, tudo. E até o momento que ela foi a sei. Mas aí, demorou muito? Resumidamente, não. Foi um processo bem rápido, bem efetivo, e tive a resposta quase na hora. Mas foram alguns dias, né? São várias etapas, né? O que eu tô me referindo é a cada resposta. Eu acho que são cinco etapas. Cinco etapas. Eu tive a resposta no fim dessas... cada etapas ali, relativamente bem rápido. Mas demora dias, obviamente, pra atingir cada passo. Mas isso porque ela fez a aplicação diferente da minha. No meu caso, eu fui pra uma feira de jobs da Disney. Então, tu faz todas as cinco etapas lá. Eu fiquei cinco horas lá, e passei por todas as etapas, inclusive a entrevista, e tu sai com uma resposta de lá. Então, tem várias formas. Mas eu acho que todo mundo passa por essas cinco etapas, né? Sim. A Rose, quantas horas por dia a Bela trabalha? Normalmente nove horas, nove horas e meia. May, thanks. Bela, quais são os prós e contras de se trabalhar na Disney? É tudo mágico como pensamos? Olha, pra falar a verdade, eu achava que ia ser pior. Não no sentido, assim, ruim. Eu achava que eu ia me interessar muito e que eu ia perder essa ideia da magia e tal que tem na Disney. Mas não. Eu realmente gosto do trabalho. Eu diria que, talvez, o maior ponto positivo é o clima. Tá todo mundo, a maioria das pessoas, feliz. Tá todo mundo feliz. A coisa que eu mais gosto de ver no meu dia é uma criança vendo o castelo pela primeira vez. Eles ficam loucos, então isso, obviamente, me deixa muito feliz, me deixa... Como é que é certo? Isso cria um clima positivo pro resto do meu dia. E eu diria que, contra, talvez, é o que pode ser bastante stress pra te ter que lidar. Especialmente nas atrações... Nas atrações, não, mas nas áreas do entretenimento que as pessoas mais gostam, que é o fireworks, os fogos de artifício. Isso é bem puxado, porque é muita gente no mesmo lugar e ninguém quer escutar, tá todo mundo querendo fazer o que der na telha. Então, pode ser complicado, mas isso é no meu caso, no meu trabalho. É, eu acho que nós não explicamos aqui, nós já falamos só mais no Instagram, mas aqui não, talvez. A Bela trabalha com contenção de multidão. É essa tradução em português, né? É. Controle... Controle de multidão. Controle de multidão. Então, nas paradas, nos fogos... Como diz a Bela, cuidar pra que as pessoas estejam no lugar certo. Ou não estejam no lugar errado. É, isso. Isso é o básico, né? Porque tu pode fazer outras coisas. Sim, é. Pergunta do Daniel. O trabalho é temporário ou dá pra fazer carreira lá? O trabalho, então, pode ser permanente. Se eu quiser sempre ficar nessa vaga, eu posso. Mas se eu quiser crescer, se é isso que tu estiver se referindo, eu tenho oportunidade. Inclusive, se eu quisesse agora, por exemplo, ser treinadora, eu poderia. E é um processo bem rápido pra ir crescendo. A Suzana Noronha perguntou. Já encontrou algum famoso? Sim. Já encontrei. Eu encontrei... A primeira pessoa que eu encontrei é a mulher que canta... Na verdade, é a voz da Ariel. Do... Do desenho, né? A Pequena Sereia. Ela tava lá, passei por ela. Não tinha reconhecido depois que me falaram Ah, era ela. Daí, depois eu fui pesquisar ela e era ela mesmo. Então, essa foi a primeira que eu vi. Já vi vários atores da Globo. Quatro deles estavam em um grupo. Um deles era... Como é que era o nome dele agora? Guilherme... Esse último, Guilherme... Guilherme... Ele era... Da Malhação. Guilherme me esqueci o sobrenome. É um sobrenome alemão. Mas com B, eu acho. Guilherme alguma coisa. Guilherme da Malhação. Veio me pedir informação. E mais uns outros. E, ontem, eu e as minhas outras duas amigas demos informação pra um político. Que eu não sabia que era um político. Eu não sabia quem era. Não sei quem era. E não tenho que pedir pra minha amiga quem era. Brasileira? Sim, brasileira. E... Daí depois... De novo, fui eu que ajudei, né? Depois que eu ajudei, veio a minha amiga e falou Nossa, esse ali é o tal... Não me lembro o nome dele agora. Mas é. Isso aí, até agora, eu acho. Elizabeth Peixoto. A Bela pensa em trabalhar sempre, até quando a empresa quiser? Ou tem outros desejos profissionais? Ahn... No momento, eu pretendo ficar por um tempo na Disney. Mas eu tô ativamente buscando trabalhos que sejam na minha área. Tanto na Disney, quanto fora. Então, qualquer coisa que vier, eu vou tentar aconselhar, talvez. A Bela faz psicologia. Bess Lemer. Como você se desloca até o parque? A gente tem um estacionamento que é específico pra gente. Então, a gente estaciona o carro no nosso estacionamento de cast members. E depois de lá, a gente pega um ônibus e vai pro parque. Isso porque ela tá no Magic Kingdom, né? O Magic Kingdom é o maior. Ele é uma cidade. Ele tem estrutura de cidade. Tem área industrial. Olha, é inacreditável. É uma cidade. Então, ela tem que estacionar lá. Colocar no estacionamento que é enorme. É perto da Disney University. Que é ali junto. E larga o carro aí. Pega o ônibus e vai pro lugar que ela tem que ir. E tem outros parques que são um pouco menores. Mas daí não precisa pegar ônibus e outros todos. Eu acho que não precisa de ônibus. Não, não precisa. É só o Magic Kingdom. É. Mas assim, tem que sempre caminhar bastante. Caminhar muito pra eu chegar. Fun fact. Vamos ver quantas milhas eu faço. Ah, por dia. Boa. Boa. Porque o trabalho dela é ficar caminhando pelo parque. É só o caminho. Quiserem dicas aí sobre o Magic Kingdom, que é o parque do castelo. Ela sabe de cor salteado pro lado. As musiquinhas todas. Ela chega em casa e fica cantando as musiquinhas. 13 milhas. Agora, quanto que é isso? Não sei. 13 milhas. Claro. 20.9 quilômetros. Sim. Por dia. Eu queria falar dos Medical Moments. Ah, os Medical Moments são legais. Mas acho que talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é... Com certeza... É um Medical Moment entre aças. Porque eu posso fazer isso como eu quiser. Na hora das paradas, eu fico escaneando assim o lugar. E eu tento buscar o melhor lugar que tem. Para os guests. Para os guests. Isso. Aí eu procuro uma família que está em um lugar ruim. Ou que eles não sabem assim onde que a parada vai passar. E movo eles para esse lugar. E daí depois... Isso sempre acontece. Sempre no fim da parada. A família que eu escolhi vem me agradecer. Sempre acontece. E isso acho que é uma coisa preferida de fazer. Ou com os fireworks também. Escolher um lugar bom para assistir os fireworks. Daí vem a família me agradecer depois. Porque eles conseguiram um lugar bem bom para ver. Isso que eu gosto. E tem na Disney que os cast members podem fazer. Que se chama Medical Moment. Ou Momento Mágico. Não dá para a gente explicar exatamente o que que é isso. Porque não tem nada programado. Não tem uma regra. Não tem um número de Medical Moments que tu pode fazer num dia. Mas é um momento em que tu faz algo especial pelos guests. Uma coisa que eu já fiz. Que eu acho bem legal. É poder dar um passo a mais quando tu vai solucionar um problema com um cliente. Que no caso na Disney nós chamamos de guests. Por exemplo. Ah, um pedido errado. Não basta só pedir desculpa. Como tu pode fazer algo a mais pela pessoa. Adicionar alguma coisa a mais no pedido, por exemplo. Ou então uma pessoa que chega com um bóton de aniversário. E ela está super empolgadaça. Que é o aniversário dela. Tu nota que ela está toda sorridente. Tu adiciona algo no pedido dela. Grátis. Faz o dia dela ainda muito mais especial. Esses são os Medical Moments. Ou então. Ah, sobrou um sorvete e alguém fez um pedido errado. Ah, vamos enfeitar ele e levar lá fora para a primeira pessoa que tu encontrar. Essas coisas são muito legais de trabalhar na Disney. Estimulado a deixar o cliente ainda mais feliz. Isso é que eu gosto bastante da Disney. Por hoje era isso. Se vocês tiverem mais perguntas. Vocês podem deixar nos comentários. Ou com certeza eu leio mais fácil lá no Instagram. Então vocês podem ir lá no Instagram. Arroba lá esse lugares. E quem sabe nós abrimos outra caixinha de perguntas, né? Até mais então. Tchau, tchau. Ótimo ângulo, hein? Ótimo. Mas uma pessoa que tá sempre lá é o Chris Evans. Que é o Capitão América. Tá sempre lá na Disney. Especialmente no Natal. Muito brasileiro famoso também. Que eu não sei quem é porque eu não assisto muita coisa brasileira. E eu também sou meio desligada. Então... Mas muita gente. Muito brasileiro famoso.